Ora azul, azul azul Êêêêêê Êêêêêêê Você tá mergulhando? Deixa eu ver Como que mergulha? Não Mergulha? Não quer mergulhar não? Não Seu olho? É só fechar o olho pra mergulhar Isso, mergulha? Mergulha Esse é o amarelo da cor amarela Amarelo Vermelho da cor vermelho Vermelho Esse é o vermelho da cor vermelha Vermelho Você sabe que cor é essa? É o vermelho Você sabe que cor é essa? É o vermelho Dá o balão pra tia Cadê? Achou! Ror azul Azul, azul Dado Espeito Toret Resulta Bona Põe Os Ali Põe Ui! Não! Ah! Ops! Sabe que cor é essa? É o verde! Que cor é essa? É o laranja! Uh! Você sabe que cor é essa? É o roxo! Uhul! Você só joga pra alto! Uhul! 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 Do you know what color this is? This is pink!